É bom dia a todos, a todas, é um prazer estar aqui na nossa segunda câmara com a presença do doutor João, seja sempre muito bem-vindo, conselheira Duz, conselheiro Polanco. Então, damos início a nossos processos. Processo 24.405, a palavra do conselheiro Ronald Polanco. Obrigado, bom dia também, procurador João, conselheira Duz. João, é um relatório técnico, todos foram citados, o Ministério Público opinou nos altos, é da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, o senhor Sebastião Correia, Souza Correia, o prefeito, e o joanês Barroso Falcão é o pregoeiro. É para apurar a responsabilidade do gestor pelo descumprimento do artigo 5º da Resolução TCE nº 97, 2015, do LICOM. É o relatório, senhor. Obrigada, senhor conselheiro. Passo a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de processo de responsabilização do senhor Sebastião Souza Correia, prefeito de Rodrigues Alves, pelo descumprimento do artigo 5º da Resolução TCE nº 97, parra 2015, que dispõe sobre o cadastro eletrônico de processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades, adesões a atas de registro de preços e contratos no portal de licitações desta corte, LICOM, no início deste exercício. Citado o gestor e o pregoeiro, o senhor joanês Barroso Falcão, responsável solidário, não houve resposta. Nessas condições e diante da série de inscrições não realizadas pela origem, concordamos com a aplicação de multa proporcional à responsabilidade dos implicados pelos casos, a teor do disposto no inciso 2 do artigo 89 da lei orgânica deste tribunal. Este é o parecer da lábora do procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira. Obrigada, senhor procurador. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator. Bom, o nosso voto está embasado, conforme o relatório técnico do grupo do trabalho do LICOM e no parecer ministerial, pela aplicação de multa solidariamente ao senhor Sebastião Souza Corrêa, prefeito do município de Rodrigues Alves, e o juanês Barroso Falcão é o pregoeiro, no valor de R$ 3.570,00, com base no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar 38-93, valor a ser recolhido aos cofres da Fazenda Estadual no prazo de 30 dias, com a devida comprovação do seu pagamento perante este tribunal. Pela notificação da origem, para que no prazo máximo de 30 dias, insira as informações com seus respectivos anexos no portal de licitações LICOM sob pena de responsabilidade. Pela notificação da origem, ao observar nas próximas edições da espécie, a obrigatoriedade do cumprimento da resolução TC 97-2015 e, logo em seguida, pelo arquivamento usado. É o voto, senhora. Obrigada, senhor conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce, como vota? Com o conselheiro relator, senhora presidente. Eu também voto com o conselheiro relator, então, por unanimidade, nós temos o voto do conselheiro relator, que continua com a palavra. Agora, é um processo, é o 24.360 da Prefeitura do município de Porto Valter, é o senhor José Estefani Barbarie Filho. Ele é do folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com o pessoal. É a resolução 102, barra 2016, sexto bimestre 2017, novembro e dezembro. São processos de apuração de responsabilidade, citações ocorridas e o nosso Ministério Público opinou nos autos. É o relatório. Obrigada. Senhor conselheiro, passa a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de apuração de responsabilidade pelo não encaminhamento das informações a que se refere à resolução 102 deste tribunal, que trata do envio por meio do sistema informatizado, da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas de pessoal. A análise técnica procedida verificou que o gestor não encaminhou as remessas relativas ao décimo terceiro. Convocado para o contraditório, o gestor não aproveitou a oportunidade. Em consulta ao SICAP, até a data do pronunciamento ministerial, ainda não tinha sido enviado a remessa que se refere a este processo. Antes exposto, considerando o descumprimento da norma sem apresentação de qualquer explicação ou excludente, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação da multa responsável com fulcro no inciso 4 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38,93 e no artigo 8º da Resolução TSEAC nº 102, barra 2016. Este é o parecer da palavra da Procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. Obrigada, senhor Procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Eu tenho o mesmo entendimento do parecer ministerial e pela aplicação de multa, o senhor José Stefani Barbarifilho, Prefeito Municipal de Porto Valde, no valor de R$ 3.570,00, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38,93, valor a ser recolhido na Fazenda Estadual no prazo de 30 dias com a devida comprovação de seu pagamento perante este tribunal. Pela notificação da origem, observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da Resolução 97, barra 2015, sob pena de responsabilidade. Em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o voto. Obrigada, senhor conselheiro. Passamos a votação. Como vota a conselheira Dulce? Acompanho o conselheiro relator. Eu também acompanho o conselheiro relator. Então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. Excelência, uma questão de ordem? Pois não, conselheiro. Salvo engano, ouvi no final do voto do conselheiro relator a referência à Resolução 97 de 2015. É a 102? É a 102, não é? É a 102, é a 102. Ah, tá. Não, mas está no... é a 102, foi no... Obrigado, senhor. É isso. Porque se tivesse alguma impropriedade para eu ir para o acordo. É a 102. Correto. Então, o processo 15.138 continua com a palavra do novo conselheiro Ronald Polanco. Solicito o julgamento em bloco, depois de ouvir a nobre conselheira, os nobres conselheiros, a nobre conselheira e o nosso procurador. Por não, conselheiro, é o subministério público de contas? Nada opo, excelência. Conselheira Dulce? De acordo. Eu também de acordo. Pode continuar, conselheiro. São processos de aposentadoria civil e de reservas remuneradas. O primeiro é o 15.138, o senhor Francisco Edilino Soares. E o segundo é o processo 15.666, Júlia Maria Gomes Almeida Leite. Relatório da 4ª GCE e o nosso Ministério Público opinou nos autos. São os relatórios. É o relatório. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhora presidente. Ambos os processos referem-se à aposentadoria de servidores da Secretaria de Estado de Saúde que exerceram o cargo de auxiliar operacional de serviços diversos. Conforme já amplamente debatido em processos anteriores, não há cargo específico na Secretaria de Estado de Saúde para auxiliar operacional de serviços diversos. No entanto, o enquadramento que foi feito e a remuneração paga refere-se à grupo 1, referência 8, que é o que existe lá na Secretaria. Resta apenas a necessidade desta corte acompanhar a quantidade de cargos existentes nessa função, porque o volume de processos que nós estamos julgando é muito elevado, para que não haja enquadramento indevido. Então, essa corte não tem ainda conhecimento de quantos processos virão para registro de pessoas nessa situação. Fora essa situação, o parecer ministerial em ambos os processos é pelo registro da aposentadoria neste ano. Estes são os pareceres, senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros. Eu adoto aí a ideia do procurador de tomar cuidado com relação a essas situações dentro de enquadramento de servidores em espaços institucionais que não foram criados por lei. E também voto pela legalidade e registro das aposentadorias em que a minha cópia dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre. Também notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento. E logo a seguir pelo arquivamento dos atos. São os votos. Obrigada, senhor conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce? Com o relator. Eu também voto com o conselheiro relator. Então, por unanimidade, nos termos do voto do conselheiro relator. É o processo 24.105. Agora, com a palavra, a conselheira do Cineba, Início de Araújo. Obrigada, senhora presidente. Senhor procurador, doutor João Isidro, o conselheiro Ronald Polanco. Senhora presidente, ouvido do Ministério Público e o conselheiro Ronald Polanco, eu gostaria de julgar os quatro primeiros processos em bloco. Todos são de contratação irregular e todos do município de Sena Madureira. Pois não, conselheiro, conforme a deliberação, pode continuar. Processo 24.105.2017, processo 24.120, processo 24.212 e processo 24.301. Primeiro, a contratação irregular da servidora Paula Caroline Vale de Magalhães. Segundo processo, servidora Gesiane de Souza Veríssimo. Terceiro processo, José Pereira Barros. E o quarto processo, servidora Ayla da Silva Bandeira. São processos autônomos abertos após recebimento de ofícios encaminhados pela vara de trabalho de Sena Madureira com o escopo de apurar infração cometida pelos gestores da Prefeitura Municipal de Sena pela contratação irregular e inobservância ao disposto no artigo 37, segundo da Carta Federal. A DAF, em todos os processos por meio da 4ª EGCE, manifesta-se pela citação dos gestores e, em homenagem aos princípios constitucionais, os gestores foram citados no primeiro processo e no segundo processo não teve defesa. Nos quatro processos não houve defesa. E o Ministério Público de Contas se manifestou em todos os feitos. São os relatórios, senhora Presidente. Obrigada, conselheira. Passo a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhora Presidente. No primeiro processo, 24105, trata-se da contratação da servidora Paula Caroline Vale de Magalhães pela Prefeitura Municipal de Sena Madureira para exercer o cargo de fisioterapeuta. Nessas contratações, a revelia da Constituição Federal, sem o concurso público, sem se enquadrar em nenhuma das hipóteses de contratação temporária por ser excepcional interesse público, o município tem sido condenado a pagar as verbas rescisoras, os valores das parcelas do FGTS não recolhidas, além de multas e juros. Evidentemente, havendo a contraprestação laboral, os salários devem... Esta deve ser compensada ou indenizada, e a indenização, a justiça já reconheceu, que são os salários efetivamente pagos. No entanto, as multas e as correções, elas configuram dano ao erário. Neste caso, elas foram apuradas no montante de R$ 453,81. Nesse sentido, considerando isso, a promoção ministerial é pela condenação dos prefeitos Nilson Roberto Areal e José Raimundo de Souza, a devolução dessa quantia, corrigida monetariamente, a crescida dos consecutários legais, e mais a multa acessória que se refere ao artigo 88 da lei orgânica deste tribunal, dosada a critério do plenário. E também pela condenação do senhor José Raimundo de Souza da Silva, o pagamento de multa à sanção, nos termos da previsão incerta no artigo 89.2 da lei orgânica deste tribunal, dosada a critério do plenário. E, dada a contumácia com que esses gestores praticaram essa conduta, são mais de 100 processos só este ano, nós pedimos também a declaração de inabilitação dos gestores para o exercício de encargo em comissão ou função de confiança nos órgãos da administração municipal e estadual, pelo prazo de cinco anos, dada a autorização constante da lei orgânica deste tribunal e a violação do dispositivo constitucional vigente há quase três décadas. Além disso, pela comunicação do apurado ao doutor Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis, em razão do que foi aqui noticiado e o que dispõe o artigo 11 da lei 8.429, barra 92, que trata da improbidade administrativa. No segundo processo, 24.120, trata da contratação da servidora Giziane de Souza Veríssimo e os responsáveis são José Raimundo de Souza da Silva e Nilson Roberto Arial de Almeida. Nesse sentido, a promoção ministerial é também pela aplicação de multa a esses gestores e a imputação do débito, que neste caso foi de R$ 231,87, relativa aos juros dissidentes sobre o FGTS, isso de forma solidária. No terceiro processo, 24.212, trata-se da contratação do servidor José Pereira Barros, que exerceu o cargo de vigia. A responsabilidade também é dos senhores Nilson Roberto Arial de Almeida e José Raimundo de Souza da Silva. E nós pedimos também a condenação na quantia dos juros pagos, indevidamente, do FGTS, no valor de R$ 70,65, a multa acessória, a multa sanção e a declaração de inabilitação dos gestores para o exercício de função pública, exemplo do que ocorreu com o primeiro processo. E no último processo, a contratação da servidora Ayla da Silva Bandeira, também pelos senhores Nilson Roberto Arial e José Raimundo de Souza da Silva. O valor a ser restituído é de R$ 73,78, além da multa sanção que é proposta pelo Ministério Público. Estes são os pareceres, senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigada ao novo procurador. Passa a palavra à conselheira relatora. Obrigada, senhora presidente. No primeiro processo, eu voto pela condenação do senhor José Raimundo de Souza da Silva à devolução aos cofres do município de Sena Madureira no prazo de 30 dias, do valor de R$ 537,53, referente à correção monetária e juros incidentes sobre o FGTS serão depositados em razão do contrato de trabalho firmado com a senhora Paula Carolina Vale de Magalhães, no período de sua gestão, de janeiro de 2013 a dezembro de 2016, conforme previsto na legislação regente, impondo ainda o pagamento de multa no percentual de 100% nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38,93, condenação do senhor Nilson Roberto Ariel de Almeida à devolução aos cofres do município de Sena Madureira no prazo de 30 dias, do valor de R$ 345,87, referente à correção monetária e juros incidentes sobre o FGTS não depositado, em razão de contrato de trabalho firmado com a senhora Paula Carolina Vale de Magalhães, no período de sua gestão, junho de 2011 a dezembro de 2012, conforme previsão na legislação regente, impondo a ele também o pagamento de multa no percentual de 100% nos termos do artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38,93, aplicação de multa prevista no artigo 89, inciso 2º, da Lei Complementar Estadual 38,93, combinado com o artigo 139, inciso 2º do regimento interno dessa casa, ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, no valor equivalente a R$ 357,00, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias e na hipótese de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial, nos termos dos artigos 23, terceiro e 63, segundo da Lei Complementar Estadual 38,93, remessa de cópia do acórdão ao atual prefeito municipal de Sena Madureira para conhecimento e adoção das providências necessárias ao ressarcimento ao erário do mencionado município, considerando o dano apurado, remessa de cópia da presente decisão ao Ministério Público do Estado do Acre, após formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. Nos demais processos subsequentes, em todos, há a condenação dos dois gestores, José Raimundo, Souza e Silva e Nilson Roberto Ariel, a devolução dos valores apurados pelo não depósito do FGTS, senhora presidente, destacando que no segundo processo havia também aqui nele a participação do senhor Osmar Serafim de Andrade, que nesse caso ele foi retirado da devolução, porque a contratação atingiu apenas três dias da sua gestão. Então, em todos eles têm também a condenação à devolução dos valores, ou a aplicação da multa em 100% dos valores a ser devolvido, e também um esclarecimento em relação à manifestação, ao pronunciamento ministerial que pede a aplicação da ineligibilidade, em que, embora reconhecendo que a contratação sem o devido concurso público é uma prática perniciosa para a administração, deixo de declarar a inabilitação dos responsáveis nos termos do artigo 91 da Lei Complementar Estadual nº 38, para 93, tendo em vista que esta Corte necessita e encontra meios eficazes para análise dos atos de admissão de pessoal. competência prevista no artigo 61, terceiro da Carta Estadual, o que possibilitaria a isso do tribunal atuar mais próximo dos gestores também nessa matéria e evitar muitas ilegalidades que são verificadas apenas em um momento posterior à sua ocorrência e, às vezes, até mesmo à ocorrência de prescrição. Então, são os votos... Mas tem a multa também dos 357, também. Em todos, a multa. Devolução, acréscimo de 100% sobre os valores a serem devolvidos e mais a multa do 89. É importante destacar que, em apenas quatro processos, só em relação ao não depósito do FGTS, nós atingimos, nesses quatro processos, quase o valor de R$ 2.000, em simples quatro processos. Então, quando você... Aquilo que o Ministério Público tem reiteradamente colocado, quando você soma esses processos, realmente é um prejuízo muito grande aos cofres públicos. São os votos, senhora presidente. Obrigada, conselheira. Como vota, é conselheiro Polanco. Eu sempre tenho me manifestado sobre os valores baixos e também, no caso aqui, é evidente, em razão do apurado com o não pagamento do FGTS, vindo do Ministério do Trabalho, não uma iniciativa levantada por nós aqui. Porque tem muitas situações em que o FGTS e a Previdência patronal não são pagas e que não passam pelo Ministério do Trabalho e que a gente não apura. Eu, nesse caso, eu sempre tenho discutido que nós temos que apurar e colocar um marco, porque nós estamos botando aí 2011. Se a gente for buscar muitos votos nossos aqui, já foram decididos em que não apuramos o FGTS. Agora, em razão de que fique evidente, devido a um processo que vem do Ministério do Trabalho, a gente apura. Então, eu não... Eu só acato a multa do 89, que é os 357, os outros eu não acato e gostaria de solicitar uma discussão sobre o pagamento do FGTS e Previdência na parte patronal dos municípios, para a gente colocar um marco e, a partir dali, acompanhar não só aqueles processos que vêm do Ministério do Trabalho, mas também aqueles que não vão para o Ministério do Trabalho e que a gente não apura. Porque, se a gente for verificar, esse valor que você colocou, que é muito, muito é aquilo que a gente não deixa de apurar aqui no tribunal. Isso é muito significativo, que é a razão do endividamento dos municípios. Hoje, a quebra financeira operacional dos municípios está motivada pelo não pagamento de encargos trabalhistas, que a maioria é seletista, e previdenciária, e que a gente não apura. E eu acho, e sempre está se negociando, nos refis, às vezes, não afeta muito, porque nos refis, quem é atento faz a negociação e aí a limitação é 1,5 da receita corrente líquida, então não está... e alguns estão respirando. Mas são dívidas elevadíssimas que a gente não apura. E eu acho interessante a gente botar um marco, como fizemos com as verbas recisórias, e a partir daí acompanhar. Por esse motivo, eu não acompanho a conselheira nessa parte da devolução dos encargos, da multa e juros, com relação ao FGTS e também não... pelo valor, pelo valor. Sempre tenho feito isso. Acompanho a relatora nessa parte. Pois não, conselheiro. Eu também voto com a conselheira relatora divergindo só na parte da devolução. Então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira, relatora divergindo na questão da devolução. Processo 24.383, continua com a palavra, a nova conselheira Dulce. Senhora Presidente, eu vou retirar esse processo de pauta, porque não foi publicado o nome do advogado. Pois não, conselheira. A senhora continua com a palavra. O processo 13.486, senhora Presidente, até o processo 17.806, são aposentadorias, e eu gostaria de votá-los em bloco. Pois não, conselheira. Pode continuar. Processo 13.486, trata-se de apreciação da legalidade e registro da aposentadoria voluntária especial por tempo de contribuição da senhora Neide de Castro Martins, matriculada na Secretaria de Estado de Educação, sobre o número 235.743.7, dígito 1, comproventos integrais no cargo de professora de nível superior a 30 horas, letra B, consoante se vê pela portaria número 86, de 1º de fevereiro de 2002, as folhas 78 e 79. O processo 14.574, concessão de aposentadoria voluntária por idade, a senhora Maria das Dores de Oliveira Lopes, da Secretaria de Estado de Saúde, sobre o número 88.846, dígito 1, comproventos proporcionais no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, grupo 1, nível 6. O processo 15.137, concessão de aposentadoria compulsória, a senhora Francisca Teixeira da Silva, matrícula 257, 125, dígito 1, comproventos proporcionais ao tempo de contribuição a partir de 1º de julho de 2009, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, grupo 1, referência 3, do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Saúde. E o último processo, 17.806, registra a concessão de aposentadoria a senhora Vera Lúcia Bradi Moreira de Oliveira, matriculada na Secretaria de Estado da Gestão Administrativa, sob o número 34.460, dígito 1, comproventos integrais no cargo de técnica em contabilidade, referência a oito. Em todos os processos, a quarta inspetoria se manifestou pela admissibilidade, em razão do preenchimento dos requisitos legais, e o Ministério Público de Contas se manifestou em todos os feitos. São os relatórios, senhora presidente. Obrigada, conselheira. Passo a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. Em todos os processos, o pronunciamento ministerial é pela legalidade e registro da matéria neste âmbito, havendo considerações a ser feitas nos dois primeiros. Primeiro, a aposentadoria da servidora Neide de Castro Martins. A análise ministerial verifica que a servidora também preencheu o requisito temporal para a percepção da gratificação de sexta parte. Então, nesse sentido, além dessa decisão, pede a notificação da servidora para a adoção das providências que entender cabíveis, especialmente quanto a eventuais reflexos patrimoniais desfavoráveis decorrentes da ausência da concessão da referida gratificação. No segundo processo, a exemplo do que já foi julgado aqui nesta corte, no dia de hoje, trata-se do cargo de auxiliar operacional de serviços diversos da Secretaria de Saúde. Então, com aquelas mesmas ressalvas de que é um cargo não previsto em lei, apesar de que não há prejuízo, porque o enquadramento é no menor valor existente dos quadros existentes, havia previsão numa época própria, houve uma extinção, só que não se sabe a quantidade de cargos ainda pendentes de aposentadoria para que este tribunal faça um controle efetivo e não entrem pessoas que não estão enquadradas nessa situação ou de outros órgãos da administração pública. Os demais processos simplesmente pelo registro, legalidade de registro neste âmbito. Estes são os pareceres, senhora presidente, senhor e senhor conselheiro. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra a nova conselheira relatora. Com as mesmas considerações do Ministério Público e no segundo processo, constando também que houve o falecimento da servidora, mas em todos, e realmente a necessidade de que os servidores sejam notificados sobre os atos do Acre Previdência, entre todo o exposto e tudo o que mais consta, bem como considerando a regularidade da documentação apresentada, voto em todos os processos, pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro neste Tribunal de Contas, das aposentadorias aqui apreciadas, pelo envio de notificações interessados do teu da decisão, especialmente naqueles casos em que foi citado aqui pelo Ministério Público, pela não concessão da gratificação denominada nesse processo específico, é o processo 13.486 da sexta parte, que era requerido. Ela vai aqui ser notificada. Pelo encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, a partir da autuação e registro nesta Corte, para as previdências cabíveis, bem como para que observe o artigo 11 da Resolução TSE nº 103, de 14 de novembro de 2016, e após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, são os votos, Sra. Presidente e Sra. Conselheira. Obrigada, Conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Polanco. Acompanho o voto. Eu também acompanho o voto da Conselheira Relatora, então, por unanimidade, nos termos do voto da Conselheira Relatora. Os processos agora a seguir são meus, e conforme deliberação, eu vou também instruí-los em relatá-los em bloco. O 24.417, o 24.338, o 24.332 e o 24.437. São todos referentes à nossa Resolução 87, mas esse primeiro, o 24.417, é também a Resolução 83, o do Elegis. Esse é um processo que foi instaurado tanto para o Elegis como a 87, mas se descobriu que o Sr. Rony já não era mais o prefeito da Prefeitura Municipal de Plato de Castro. E aí o Ministério Público, nesse feito, se pronunciou-se na palavra da doutora Ana Helena de Azevedo Lima. O 24.338, ele veio em tempestivo, é o descumprimento da Resolução 87, o responsável é o Sr. Benedito Cavalcante Tamaceno, depois aproveitou a oportunidade e enviou a defesa, e o Dr. João Izheiro de Melo Neto se pronunciou ao feito. O 24.332, também o responsável é o Sr. Benedito Cavalcante Tamaceno, prefeito de nossa Porto Acre, relativo ao sexto bimestre de descumprimento da nossa Resolução 87, aproveitou também a oportunidade, e o nosso Ministério Público se pronunciou na palavra do nosso procurador-chefe, Dr. Sérgio Cunha Mendonça. O 24.437, também de responsabilidade do Sr. Benedito Cavalcante Tamaceno, descumprimento à nossa Resolução 87, aproveitou a oportunidade, mas não comprovou o envio, fora do prazo das informações, também o Ministério Público pronuncia-se as folhas 55 e 56, de autoria do procurador-chefe, Dr. Sérgio Cunha Mendonça. São os relatórios. Passa a palavra ao nobre procurador. Obrigado, Sra. Presidente. Conforme se ouviu no primeiro processo, 24.417, o gestor demandado não era mais o prefeito da localidade, mas o processo tinha sido aberto em razão de ter sido nominado no Acórdão 9.496, ao invés de atual prefeito. Então, a promoção ministerial é pelo arquivamento do processo e pela notificação da origem, na pessoa do atual dirigente, para, em prazo a ser assinado, promover o envio dos dados referentes ao sistema elege sobre pena de responsabilização. O segundo processo, 24.338, que trata do não envio, ou do envio, aliás, envio intempestivo dos dados da Resolução 87, barra 2013, referente ao sexto bimestre de 2017. este Ministério Público de Contas propõe a aplicação da multa, prevista no artigo 89.2, dosada a critério do plenário, ao senhor Benedito Cavalcante da Marcena, conforme o artigo 17 da referida legislação, ante o atraso noticiário. no processo 24.332, também em sexto bimestre, também de responsabilidade do senhor Benedito Cavalcante da Marcena, nesse... o primeiro sendo do Fundo Municipal de Saúde de Porto Acre e esse segundo sendo da Prefeitura Municipal de Porto Acre, ocorreram os mesmos fatos e a providência ministerial também é a mesma, pela aplicação de multa dosada a critério do plenário. No último processo, 24.437, primeiro bimestre de 2018, também de responsabilidade do senhor Benedito Cavalcante da Marcena e também da Prefeitura Municipal de Porto Acre. Mesmo após citação sobre a ausência de encaminhamento, o gestor permaneceu inerte. Nesse sentido, o Ministério Público de Contas propõe a aplicação da multa dosada a critério do plenário. Estes são os pronunciamentos, senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigada, senhor procurador. Então, o primeiro processo são os mesmos entendimentos do Ministério Público de Contas, dando 30 dias para que o prefeito atual cumpra a resolução 83 e a 87 sob pena de responsabilidade, remessa de cópia do acordo que vinha a ser proferida da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária para acompanhamento após a formalidade de estilo. Após formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. E os outros três, todos multas, ao senhor Benedito Cavalcante Tamaceno, no valor de 3.570, determinar ao prefeito responsável pelo Fundo Municipal de Saúde, que observa as obrigações previstas na Resolução 87, todos remessa do acordo, um ADAF para que faça o acompanhamento, e todos dando 30 dias para que possam colocar as informações que não cumpriu. Está 87. Após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. São os votos. Como vota a conselheira Ronald Polanco? Acompanho o voto. Conselheira Dulce? Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. O processo 24.400 é por a responsabilidade pela não realização de cadastro eletrônico no Lincontos, cumprimento da Resolução 97. Responsável é o senhor Ubirassi Machado de Vasconcelo. A análise técnica registrou, bem como o pregoeiro, o senhor Yuri Rodrigo Moreira deixaram de enviar, no período de janeiro a maio de 2018, os três procedimentos licitatórios. O senhor Francisco Ubirassi Machado de Vasconcelo e o senhor Yuri Rodrigo Moreira Pregoeiro foram devidamente citados, mas não aproveitaram a oportunidade para apresentarem suas justificativas. O Ministério Público de Contas, por meio de sua ilusia procuradora, doutorana Helena de Azevedo Lima, pronuncia a folha 5960. É o relatório. Passa a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhora presidente. Neste processo, a Prefeitura Municipal de Chapuri, por ser o prefeito e pregoeiro, deixaram de encaminhar a esta corte de contas três procedimentos licitatórios, três processos de dispensa e 14 contratos. Além disso, remeteram intempestivamente dezoito licitações, uma adesão à ata de registro de preços e três dispensas de licitação. Regularmente citados, os responsáveis não aproveitaram a oportunidade. Ante exposto, pronunciamento ministerial é pela aplicação de multa aos responsáveis, confluxo no início 2 do artigo 89 da lei orgânica deste tribunal, dosada de acordo com a Centro Regimental nº 1 de 2000, sem prejuízo de notificação origem para cumprimento da norma pertinente em prazo a ser assinado sob pena de responsabilização. Este é o parecer da procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. Obrigada, senhor procurador. Então, vou direto a voto, aplicar multa, aqui houve um equívoco, não é individualizada, ela é solidária, não é isso? Aplicar multa solidária de 3.570 ao senhor Francisco Birassi Machado de Vasconcelo e ao senhor Yuri Rodrigues Moreira do município de Chapuri, nos termos do artigo 5º da resolução 97 com o artigo 89, siso 2, da lei complementar 38. Determinar aqui, no prazo de 30 dias que seja colocado todas as informações e cumpra-se... Na verdade, a gente colocou 15 dias, mas a gente tem usado 30 dias. 30 dias contado da notificação, inserção das licitações faltantes no sistema LICOM, conforme determina o artigo 1º da resolução 97, notificar o senhor Francisco Birassi Machado de Vasconcelo e o senhor Yuri Rodrigues Moreira, pregúreiro do município de Chapuri, que cumpra as próximas... nas próximas licitações, dispensa e inegibilidade, adesão, data de registro, preço e contrato, quanto ao ouvir a atualização dos dados. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do feito. É o voto. Como vota, conselheiro Ronald Polanco? Acompanho o voto. Como vota, conselheira Lúcia? Com voto de excelência. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. O processo 24.117 e o 24.112, eu vou votar também em bloco. São processos de responsabilidade, primeiro na contratação irregular da servidora Eide Lamar Silva de Souza, Prefeitura Municipal de Sena Madureira. Ela se deu na função de educadora social, compreendida no período de 3 de março de 2015 a 31 de dezembro de 2016, na gestão do senhor José Raimundo de Souza da Silva. E o Ministério Público se pronuncia na lágrima da doutora Ana Helena de Azevedo Lima. Também apurar a responsabilidade na contratação irregular da servidora Ederlândia Silva de Souza, contratada na função de servente, compreendida no período de 29 de março de 2016 a 9 de dezembro de 2016. A gestão também do senhor José Raimundo de Souza da Silva. O primeiro dá um valor do pagamento de juros de R$ 56,21 e o segundo R$ 27,52. E o último processo, o Ministério Público se pronuncia com o doutor João Isílio de Melo Neto. São os relatórios. Passa a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhora presidente. Esses dois processos são idênticos aos demais já julgados na data de hoje, com relação também à Prefeitura de Sena Madureira e também à contratação irregular de servidores sem a observância do concurso público ou de qualquer norma que permita a contratação por excepcional interesse público e por prazo determinado. Também houve dano apurado no primeiro processo de R$ 91,19. No segundo processo de R$ 27,52 e o pronunciamento ministerial em ambos os processos é pela devolução das quantias pagas indevidamente, noticiando-se que até a data deste parecer, só neste exercício e só de processos que já tinham sido apreciados na Quarta GCE, ainda há dezenas, talvez até centenas para serem apreciados, o total das multas pagas por esse gestor já tinha alcançado R$ 23.692,05. Então, nesse sentido, são aquelas mesmas promoções. Devolução da quantia, multa acessória, multa por grave fringência não é legal, inabilitação para o exercício de função de confiança ou cargo em comissão e a comunicação da apurada ao Ministério Público Estadual. Estes são os pareceres, senhora presidente, senhora e senhor conselheiro. Boa noite, senhor procurador. Passo, então, ao voto. Aplicar multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva em um valor de R$ 357,00. Esse é o voto para os dois processos. Na hipótese de descumprimento, proceda com a aburança via judicial nos termos dos artigos 23, inciso 3 e 63, inciso 2, da lei complementar estadual. E incorporo também o que vem colocando o conselheiro Polanco. Que se faça uma discussão aqui dentro do tribunal e que se coloque um limite de prazo para que a gente possa ver essa situação dessas multas. É o voto. Como vota o conselheiro Ronald Polanco? Acompanhe o seu voto. Conselheira Dulce. Eu acompanho o seu voto acrescentando a devolução dos valores apurados acrescidos de 100% de multas sobre o valor a ser devolvido. A aplicação da multa de R$ 357,00 que é no seu voto. Remessa de cópia do acordo ao atual prefeito de Sena para adoção, conhecimento e adoção das providências necessárias ao ressarcimento do horário. E remessa também de cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Atre. Pois não, conselheira. Então, por maioria, nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com os processos 17.230, que eu vou votar em bloco, que é o 17.230, 17.991 e o 20.556. Todos tratam os autos de aposentadoria dos servidores e servidor acima de escrito, servidora Isa do Nascimento Araújo, servidora Margarida Maria Carvalho Gomes e a servidora Cleusa Moreira de Souza Formiga. São todos da Secretaria de Saúde e todos no feito. Doutora Ana Helena de Azevedo Lima se pronuncia junto com a nossa instrução da nossa quarta IGCE. É o relatório. Passo a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. Em todos os processos, o pronunciamento ministerial é pela legalidade de registro da matéria neste ano, com aquelas ressalvas da inexistência do cargo no quadro da secretaria e a necessidade de controle da sua quantidade. Estes são os pareceres da lava da procuradora Ana Helena de Azevedo Lima. Obrigada, senhor procurador. Então, sendo assim, voto pela legalidade de registro das aposentadorias, notificação das servidoras para tomar conhecimento dessas decisões, caminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Ato para as providências cabíveis, após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos, são os votos. Como vota o conselheiro Ronald Polanco? Acompanho o voto. Conselheira Duz. Com a sua senhora. Então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Os processos agora são, os últimos processos são processos eletrônicos que eu também irei votá-los em bloco. Tratos altos. O 127.025 é o processo da Prefeitura Municipal de Porto Acre, referente ao nosso réu do quinto bimestre, o responsável Benedito Cavalcante Damasceno, o 127.025, o 127.041 da Prefeitura de Bujari, o 127.042 de Capixaba e o 127.062 de Chapuri. São todos os nossos réus, referente aos vários bimestres aqui colocados, instruídos pela nossa segunda IGCE. Todos, não, temos dois processos que foram instruídos pelo nosso doutor João Isílio de Melo Neto, o 127.041 para a doutora Ana Helena de Azevedo Lima e o 127.025, doutor Sérgio Cunha Mendoza. São os relatórios. Passa a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhora presidente. Conforme se ouviu, trata-se de relatório resumido da execução orçamentária, referente ao quinto bimestre de 2017 da Prefeitura de Porto Acre, quinto bimestre de 2017 da Prefeitura Municipal de Bujari, quinto bimestre de 2017 da Prefeitura Municipal de Capixaba, e quinto bimestre de 2017 da Prefeitura Municipal de Chapuri. Todos esses processos, eles perderam objeto em razão do encerramento do exercício e essas questões, elas devem ser analisadas por ocasião da análise e julgamento da prestação de contas das respectivas entidades aqui nesse tribunal. Apesar de que, com relação à Prefeitura Municipal de Porto Acre, havia uma tendência desfavorável ao cumprimento dos gastos mínimos exigidos com o ensino, que exige 15% dos recursos componentes da base de cálculo e, até a oportunidade, tinha sido apurado apenas 14,29%. Na Prefeitura de Capixaba, tendência desfavorável, e apesar de, ainda que discreta, os gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino, que é de 25%, e com os profissionais do magistério e efetivo exercício na educação básica. No último processo de Chapuri, também tendência desfavorável, também na educação, mas, como dissemos antes, isso será objeto de apreciação por ocasião da análise das prestações de contas respectivas. Então, nestes autos, apenas pelo arquivamento. Estes são os pareceres, senhora Presidente, senhora e senhor conselheira. Obrigada, senhor Procurador. É como voto também em todos os processos. Vão ser remitidos às prestações de contas e, então, voto todos para o arquivamento. E, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do feito. São os votos. Como vota o conselheiro Ronald Polanco. Companhia do Entendimento. Conselheira Dulce. Conselheira Dulce. Então, por unanimidade, nos termos o voto da conselheira relatora, que, graças a Deus, terminamos a nossa pauta e passamos as comunicações. Passa a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhora Presidente. Apenas agradecer a oportunidade de participar dessa Câmara. Nada mais a comunicar. Obrigada, senhor Procurador. Sempre bem-vindo. Conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, agradecer a participação de todos e nada a comunicar. Conselheira Dulce. Bom dia a todos. Dizem ao doutor João que é sempre um prazer tê-lo conosco. Obrigada. Eu também queria só dizer que também é um prazer tê-los, como sempre, na nossa segunda Câmara. Sempre é um prazer tê-lo também, doutor João. Agradecer a ajuda de todos e desejar uma excelente, uma continuação de um excelente bom dia. Obrigada. Dô por encerrada e convoco outra para a Diora Regimental. Legenda Adriana Zanotto